Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai trazer um vídeo dando dicas assim, como a gente tá nessa correrinha Então a gente vai dar dicas pra vocês De como organizar o seu casamento Coisas que você tem que lembrar, então pega aí o papel e caneta e anota tudinho Se eu esquecer de alguma coisa, gente, me perdoe Deixa aí no comentário Porque é bem difícil lembrar de tudo Então como a gente vai se casar, a gente sabe mais ou menos das coisas que precisam ser feitas Algumas coisas a gente já fez Então a gente tá aí nessa correrinha e veio aqui passar essa dica pra você que também tá querendo casar Então vamos para o primeiro item O primeiro item é decidir se vai casar ou não Vamos, né? Tem gente que tá enrolado em 9, 10 anos e não casa Mas então, a gente brinca, mas brincadeiras à parte Lembre-se que o casamento é pra vida inteira Não é você falar na frente do padre lá É isso que eu quero E falar isso só por... Falar, entendeu? Só por falar É uma promessa que você vai ter que cumprir pra sua vida Pra vida inteira Então converse com sua namorada, com o seu namorado, você que está assistindo Então decidam se vocês querem se casar porque vocês se amam Então decidam, tipo, por livre e espontânea vontade Se os mesmos gostam, tudo aí O segundo é... Ver o lugar, a data e hora Então vocês vão lá, ver qual igreja que vocês estão pretendendo casar A hora do casamento O dia Então vocês vão, resolvem tudo isso Marca o dia, tudo certinho lá Ver na igreja, se tem disponível Você fala, ah, vou casar tal dia Vou aí, vou aí, vou convidar todo mundo Depois vou lá e vou marcar na igreja Não, primeiro vai lá na igreja, marca tudo e faz isso Aqui na verdade não tá tudo certinho na ordem Que a gente deixou anotadinho pra gente esquecer de nada Mas é isso daí, gente Então anota aí que depois vocês vão saber tudinho sobre isso O terceiro é fazer a lista de convidados A lista de convidados nada menos É o mais importante Nada mais que é o seu faturamento da tua festa, né É onde todo mundo vai estar reunido Vai estar todos os seus amigos Seus parentes, seus colegas Seus pais Isso Então vai ser, é o momento mais importante Porque são eles que vão fazer o casamento junto com você Isso aí Então se você estiver sozinho, né Sem graça, né Então é uma compaternização que vai dar todos os seus parentes Parentes de sua noiva Do seu noivo Então é o momento mais importante Que eles tem que comparecer É lógico E junto com isso também Já vem os padrinhos Que aí você já vai escolher os padrinhos Os páginas E as daminhas que tem que entrar na igreja Isso aí O nosso quarto é fazer as lembrancinhas, né Claro Fazer ou comprar Ou comprar No nosso caso, a gente comprou, né A gente mandou fazer o chave Veio de longe Mas a gente mandou fazer Bem bonitinho Depois vocês vão dar uma olhadinha A gente vai deixar com gostinho De quero mais Pra vocês querem ver a nossa lembrancinha Muito legal E eu vou deixar o site pra vocês Do Mercado Livre Pra vocês poderem fazer esse chaveirinho Pra quem quer casar É muito legal Então ele manda 500 fotos De desenhinhos Que vocês podem escolher Aí vai estar o teu nome O nome do seu noivo O nome do seu noivo A data que você vai casar E o desenho que você escolher São em MDF E é muito legal os chaveirinhos Porque a pessoa pode ter essa lembrancinha Pra sempre de você Na chave do carro Na chave da casa E o próximo é alugar ou comprar o vestuário Sapato, vestido, terno, calça do noivo Tudo isso Isso aí Então você vai lá Aluga o seu vestido O seu sapato Gente, eu já provei Eu vou fazer minha prova Mais aí pela frente Eu já tô muito ansiosa Eu também já provei O meu terno Muito bonito E ele não viu Ela também não viu o meu Então Mas é muito bonito o meu vestido Eu vou tentar trazer o vídeo Do casamento pra vocês Como eu falei num vídeo aí Que eu fiz sozinha Eu já disse isso Então eu tô muito ansiosa Pra provar E fazer a primeira prova E ajustar tudo Que tem que ser ajustado Mas então Esse é o próximo item Que é o Tipo O sonho de toda mulher Escolher o seu vestido de noivo Que é a coisa mais bonita Que tem no casamento O próximo Escolher as músicas A palavra E o salmo Que vai ser falado No seu casamento Isso aí Então Você vai com certeza Ter que escolher Todas as músicas Da entrada da noiva Dos pais Dos padrinhos Das amas Da saída Da assinatura do livro Então é muita coisa pela frente Confia em mim Que é muita coisa Então você vai ter que decidir Tudinho isso Vai ter que decidir Quem vai ler a palavra Se você é católico Eu não sei como funciona Na evangélica Mas tirando religião a parte Tá gente Não tem nada a ver Mas você também vai ter que escolher A palavra que vai ser lida Quem que vai ser o padrinho Que vai ler O salmo Se vai ser cantado Se vai ser lido E quem vai ler também O próximo é o salão de festa A parte onde você vai Comemorar a sua A seu Casamento Não Eu ia falar outra coisa Mas a sua comemoração Do seu casamento É mais legal Tipo Nossa salão de festa Você vai estar Todos os seus amigos Todo mundo dançando Bem louco ali Dentro das roupas Mas Vai estar todo mundo ali Se divertindo Rindo Então você tem que alugar Um lugar Legal Bacano Que não seja muito caro Porque hoje em dia Pra fazer uma festa Em um salão É muito caro Junto com isso Também você vai ter que Contratar um DJ Pra tocar as músicas Do seu casamento Lá Então isso já Ter outro item Que você também Precisa pesquisar Que é o DJ Então Gente Casamento é da trabalho Então vocês tem que pensar Bem antes de casar Mais casa Não fiquem enrolando Isso aí O outro é O buffet Que A melhor parte Da casamento Mentira A melhor parte É casar Melhor parte é o bolo Não A melhor parte é casar Tô pensando em comida O buffet É Pra você Daí você vai decidir O que Tipo Ah O que tua mãe gosta Ah Minha mãe não gosta De tantas coisas Essas coisas Então vamos fazer Tal pouco De esse tal Alimento Ah minha família gosta De tudo Então você vai colocar De tudo um pouco Na mesa Pra você escolher Certinho Que vai querer Tipo Quem vai fazer O gosto Dos seus convidados O que a maioria Da sua família Sabe que você gosta De comer Coisa simples Não adianta você fazer Uma comida Que ninguém goste E se vai sobrar tudo Só vai ter prejuízo Então é melhor Você fazer uma coisa Que você saiba Que todos vão gostar Um pouco E vai sair bastante E você não vai ficar Com prejuízo Isso E claro A parte que eu acabei De falar O bolo Gente Aquele bolo Lindo Maravilhoso Eu quero O meu bolo De morango Tomara que tenha morango Na época Que eu vou casar Que eu vou casar Em junho Então tomara Então tomara que tenha Principalmente para o bolo O bolo Que eu acho E como ele Tudo do jeito Do jeito que tem Tudo Controlar Controlar sua casa Tudo Eles falam assim De dinheiro Também Como que vocês vão Controlar o dinheiro De vocês Então eles falam Sobre tudo mesmo É legal É interessante Então é chato Mas é muito legal Então não fiquem com preguiça De fazer É bem bacana Então acho que vocês vão Gostar até de fazer O próximo passo É a escolha Das alianças A coisa mais importante A gente já tem a nossa Porque a gente já casou No civil Só que a gente não está Morando ainda nessa casa Porque estão terminando De fazer as coisas Mas Escolha Escolha das alianças Também é bem importante Até porque vocês vão Casar no civil Antes né Com certeza Então quando vocês forem Casar na igreja Já vai ter com certeza As alianças Então esse só foi um detalhe Que eu fiz Agora vamos para a parte Na verdade quase da noiva Assim Claro que toda noiva Tem aquele sonho De entrar Olha linda maravilhosa Então é claro que você também Tem que ver o salão de beleza A maquiagem O cabelo Que você vai fazer A sua unha Então você tem que ir também Nessa parte do salão de beleza Você tem que Agendar bem cedo Porque eles demoram Para fazer né Porque é noiva Então é mais complicado Demora Para fazer cada detalhe Para sair tudo perfeito Então Tente embarcar cedo Não marcar em cima da hora Para não chegar atrasado No casamento Para tentar também Não deixar seus convidados Esperando Porque também É falta de respeito Deixar né Quem você gosta Lá te esperando E você não chega Que tem igrejas Que são muito rigorosas Se você atrasar um pouco Elas vão cobrar A mais do que você Já está pagando na igreja Sim Junto com esse quesito De não atrasar também Tem gente que gosta De atrasar né gente Mas depende da igreja E também Quem que vai levar A noiva para a igreja Qual o calvo Quem que vai levar Quem que se disponibiliza Levar a noiva para a igreja Não deixe essa pessoa Que essa pessoa Seja confiável Não atrase Tá Porque é uma coisa Bem importante também Porque é muito chato né Você marcar com a pessoa Cinco horas A pessoa chega lá Seis horas Cinco e meia É daí não dá Você tem horário marcado Entendeu Por mais que o teu casamento Que você quer suspense Mas é um Né Uma falta de respeito Você atrasar Até por causa Que tem padres Padres Diáconos Pastores Que não gostam de atraso Claro Eles não tem o tempo inteiro Para ficar te esperando Mas Mas se Quando é Motivos de emergência Sempre acontece Então a gente não pode Também julgar muito né O próximo coisa também Que tem Sobre a noiva É o buquê Pense no seu buquê A cor que você gosta Como você vai querer Que ele seja Se são só de rosas Mas enfim Você tem que pensar No seu buquê E deixar ele do jeito Que você quer Porque é uma coisa Que é uma vez na vida Então pense no seu buquê também E por último O fotógrafo Não é importante Importante Mas é bom Para você recordar Suas lembranças Para você Daqui 30, 40 anos Poder ver como você casou Nossa Lembra Se está o dia Se está a hora Lembra disso Lembra daquilo É legal você Marca Registrar Aquele momento seu Com fotografias É muito legal Você vê as suas fotografias A filmagem Tem gente que faz só foto Mas se quiser a filmagem também É muito legal Muito especial Depois que passa tudo Você fala Vamos assistir o vídeo De nosso casamento Aí você vê tudo O que aconteceu Você entrando na igreja Seu nome esperando Seus convidados Tudo Sabe gente Então é muito Muito legal E também tem a questão De outra dica Que eu vou dar Que quem quiser fazer sorteios Também Depois da gravata E do sapato Lógico A gente faz um sorteio Para só animar A pessoa Se você quiser Sortear tipo Uma caixinha de ferreiro rochê Qualquer coisa Sabe Para aquele rafaelo Vamos supor Para as mulheres É um rafaelo Vamos sortear Para as mulheres E para os homens Um ferreiro rochê Um ferreiro rochê Tipo assim gente É uma coisa que interage Todo mundo Que deixa tudo mais animado E é isso E curtir o casamento E depois que você resolver tudo Você só vai entrar lá Lenta, maravilhosa Então o nome vai estar te esperando E vai dar tudo certo Bombar e vai dar tudo certo E já é Vocês vão ser muito felizes Então a gente está fazendo isso Com tudo Muita calma Resolvendo tudo O que tem que resolver Porque não é fácil Não é fácil mesmo É cansativo É cansativo Do lado bom Que você Tem coisas que você Quer fazer de tal jeito Tem jeito que fala De tal outro jeito E assim vai E é muito empolgante também Não é também Totalmente Nossa que difícil Nossa que cansativo É muito empolgante Porque você Escolhe a tua decoração Então decoração é uma coisa Que eu gosto bastante Você escolhe a tua decoração Você escolhe o teu look Então você fica ansiosa Escolhe o vestido O sapato É muito emocionante E muito legal Isso aí galera Se a gente esqueceu De alguma dica Para vocês Tal dica Não sei explicar aqui Mas acho que a gente Falou tudo Mas se a gente esqueceu De dar qualquer dica Deixa aqui nos comentários Deixa ali nos comentários Lá Esqueceu disso e tal Que a gente Também quer saber um pouquinho Que a gente Tem muitas coisas Para resolver ainda E deixa aqui nos comentários Como se você Já é casado Ou se você vai casar Como foi seu casamento Como você Pretende fazer o seu casamento Que eu gosto bastante Principalmente eu Que lido bastante Porque eu que edito os vídeos E respondo os comentários Se vocês sabem Então eu gosto bastante De ver as coisas Que vocês comentam Os comentários positivos E contando a história De vocês Então deixa aqui embaixo Para a gente Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo Para os seus amigos Como casal Que já são casados Para ver se eles Fizeram tudo certinho É isso aí gente E foi esse o vídeo Muito obrigado Por assistir até o final Um beijo Tchau E foi E aí E aí Tchau.